Na última sexta-feira foi realizado o lançamento do programa Tchau Poeira com recapeamento e asfaltamento em mais de 10 quilômetros de vias urbanas em Espigão do Oeste De acordo com o governador de Rondônia, o objetivo é implantar essa ação nos 52 municípios rondonienses A obra a ser realizada está orçada em mais de 8 milhões de reais O início do projeto Tchau Poeira são vários quilômetros de recapeamento que são necessários, porque se a gente não faz recapeamento A pista estraga, quebra, deteriora e fica mais cara Mas também muitos quilômetros de asfalto novo No total, o programa Tchau Poeira em Espigão do Oeste está contemplando o município com 4 quilômetros de asfalto e mais 7 de recapeamento Segundo o diretor-geral adjunto do DR, os trabalhos do Tchau Poeira são realizados em parceria com o município Nosso governador determinou essa parceria, então o coronel Marcos Rocha falou Nós precisamos unir Prefeitura e Estado Então como que é feito em várias cidades, foram feitas em outras cidades É uma ajuda praticamente mútua Quando o município consegue nos ajudar com algum tipo de equipamento Ajuda quando não é feito pelo DR Um exemplo aqui está apenas com os nossos maquinários Mas o município pode nos ceder às vezes uma caçamba Pode ceder algum tipo de equipamento para ajudar Em Pimenta, aqui na macro região Foi uma parceria entre o Prefeitura e o Estado Equipamentos do DR, equipamentos do Estado A massa é produzida pelo DR, então assim é a mão de obra, é uma execução direta feita pelo órgão Para o prefeito de Esfigão do Oeste, com esse programa implantado no município Está acontecendo a realização de um sonho Muito importante, mesmo porque é um sonho Muita gente não acreditava E o município passa por momentos difíceis, assim como o país inteiro Mas nós estamos num momento que, livrando desses percalços da economia, da saúde do seu povo E esses projetos vêm de encontro com o nosso desejo, nosso sonho Quero aqui agradecer todos os presentes Nosso governador Marco Rocha não mediu esforço Nos atendeu na maioria dos nossos projetos São projetos ambiciosos, são sonhos E eu quero aqui agradecer a Deus por estarmos vivendo esse dia maravilhoso aqui Obrigado